Oi pessoal, meu nome é Luciana, hoje me chama de Leite, gente, tô aqui no Brás, acordei cedão pra vir aqui no Brás mostrar pra vocês as roupas baratas aqui no Brás, o lugar onde eu comprei as roupas, minhas roupas, que eu já mostrei pra vocês meus vestidos, tem um vídeo aqui no meu canal, os vestidos que eu comprei, então vou mostrar onde foi que eu comprei e que é muito baratinho, tá bom? Então até daqui a pouco. Gente, agora eu tô numa galeria onde comprou o meu vestido, eu comprei o meu vestido aqui, olha ali o modelo, o mesmo modelinho do meu vestido, e olha lá, tem outras variedades de vestido, gente, e olha o que eu achei aqui, ó, lindo, lindo, lindo tá por R$35,00, gente, olha que lindo, aí você amarra aqui, ó, fazer um assim, lindo demais, gente. Eu comprei o meu vestido igualzinho, só que com outra estampa, tá por R$35,00, gente. Vem aqui, além de ser barato aqui, nessa Rua da Junta, tem os preços, tem os preços em promoção, gente, R$30,00 esse daqui, olha pra isso. longo, aí pra quem gosta de vestido de alcinha, tá R$25,00, olha pra isso, olha o conjunto de frio, olha de frio, gente, R$50,00, olha pra isso, que lindo, R$50,00, gente, corre aqui pra Rua da Junta. Aí tem diversos modelos de vestido, tem esse aqui, mais curto, e tem esse mais longo, com a manga longa e com a manga curta, vários modelos, preços maravilhosos, tem mais ali em cima, tudo na galeria aqui na Rua da Junta. Gente, é, eles vieram mais pra cá, ó, tá aqui fora mesmo, olha aqui, e é bem barato as coisas aqui fora também, lá dentro é barato, mas aqui fora é um pouco mais barato também, olha, tudo na Rua da Junta, gente, olha o conjunto ali de frio, olha aqui as coisas de frio. mais aqui no lobo, tudo na Rua da Junta, olha lá os outros vestidos, no outro tecido, olha, gente, esse daqui chique, ó, tem calça, tem calça aqui, ó, olha aqui a placa Junta, a Rua da Junta, ó, essa daqui, ó, a Rua da Junta, ó, essa daqui, ó, a Rua da Junta, e aqui, essa, essa aqui é a Avenida, aí você vem da estação, passa por debaixo do viaduto, e vai, vai encontrar, vai vindo reto, vai encontrar a Rua da Junta. E é isso, gente, espero que todos tenham gostado desse vídeo, que possam aproveitar e ir lá no Brás, fazer suas compras, economizar seu dinheiro, e ainda sair desse jeito. Mas, enfim, é isso, não esquece de compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, dá seu like, e é isso, beijo, tchau!